Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar sabão caseiro de abacate. Vamos precisar de um abacate médio maduro, 400 gramas de soda cáustica, meio litro de água, 500 ml, 3 colheres de bicarbonato, 2 litros de óleo usado e 1 litro de álcool. Então vamos começar o preparo. Dissolvendo a soda. Esse 500 ml de água, nós vamos dissolver a soda e deixar um pouquinho para bater o abacate. Então enquanto ela se dissolve, não precisa nem mexer, vamos tirar o abacate, a polpa e bater no liquidificador. Aqui já está o abacate no liquidificador. Virar um pouquinho de água. E lembrando que o abacate não precisa estar muito bom. Pode estar um pouco estragando, mas que dá um sabão certinho. Esse meu está bonzinho, não está estragando não, mas vai dar certinho. E vamos bater no óleo usado. O abacate já tem bastante gordura. É por isso que nós colocamos um pouquinho de soda a mais. Vamos bater no óleo usado. Para não colocar muito líquido. Para o sabão não ficar mole, né? Quanto menos líquido, melhor. Não estou usando os 2 litros de óleo. Usando só o suficiente para bater o abacate. Dissolvido a soda. Acrescentar o óleo. Aquele óleo que sobrou. Aquele que nós não batemos. E também o abacate batido no óleo. E vamos bater. Usar o mix para agilizar nosso trabalho. Está bem grossinho. Podemos acrescentar as 3 colheres de bicarbonato. 3 colheres de sopa. Continuar batendo. Podemos acrescentar o álcool. Um litro de álcool. Eu vou medir no liquidificador mesmo. Aqui está um litro de álcool. E bater. Podemos bater por uns 10 minutos. Mas isso vai depender também do sabão. Tem sabão que... Que menos de 10 minutos já dá o ponto. Já começa a endurecer. Que tem que correr para... Para colocar na forma. Mas se não acontecer dele endurecer rapidamente. Vamos bater durante 10 minutos. Fica um sabão muito bom. Fica um sabão muito bom. Para ser colocado nas forminhas. Mais ou menos 10 minutos. Para bater. Então agora vamos colocar nas forminhas. Eu vou usar caixinhas de leite. Deve ter com bastante cuidado. Vou deixar essa colher aqui. Tá bom, Tony. Ups. Veja que massa bonita Que ficou o nosso sabão Rapidinho o sabão vai endurecer Vocês podem notar que aqui na bacia Ele já está endurecendo Vamos aproveitar todinho Pessoal, essa receita rendeu As quatro caixinhas de leite Agora nós vamos deixar Endurecer para depois a gente voltar e cortar E fazer o teste Para ver como ficou o nosso sabão Então pessoal O nosso sabão feito com abacate Já está pronto para ser desenformado Eu aguardei 24 horas Agora vamos desenformar E ver como ficou E aí E aí E aí pessoal veja que maravilha ele ainda está meio molhado à medida que ele for secando ele vai ficando clarinho bem clarinho vamos desenformar os outros para desenformar bem rápido basta pegar essa emenda na caixinha puxar maravilhoso nosso sabão de abacate e aí e aí e aí Mais um? Maravilha! Maravilha! Maravilhoso. Maravilha! Olha. Veja, pessoal, o tanto de sabão que rendeu. muito bom vou picar tirar um pedaço para a gente ver como ficou olha que maravilha muito bom nosso sabão fazer as barrinhas maravilhoso tudo em barrinhas vejo um monte de barrinhas que arrendeu maravilhoso agora nós vamos testar a espuma vou pegar um pedaço não tem uma esponja vamos ver como ficou mas já está espumando pode pegar o sabão mas mesmo assim como a gente tem o costume de testar nossa quase quase foi meu copo olha que sabão maravilhoso veja espuma clarinha não fica aquela espuma verde veja esse sabão pode lavar louças leiria os alumínios também que ajuda a dar brilho é excelente o sabão caseiro para dar brilho nas asinhas e também para lavagem de roupas podem usar sem medo de manchar e tem aqui uma fralda branca não é uma fralda de boca veja pessoal não mancha por causa do abacate veja 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 essa aqui é uma receita antiga também de família ótimo mais uma receita tirada lá do nosso baú da família né como sempre a gente fala que esse canal a gente está abrindo né com o baú de família ensinando passando compartilhando toda a receita que a gente sabe tudo de boca a gente sabe e tudo também que vamos aprendendo no decorrer dessa vida então pessoal é isso aí fica mais essa receita de sabão caseiro hoje feito de abacate como eu disse no início do vídeo não precisa ser o abacate é muito bom o abacate começou a apodrecer se você não tem como aproveitar para comer pode fazer o sabão que ele não fica com cheiro de abacate podre não fica escuro e no decorrer dos dias ele vai clareando ficando branquinho e a Laurinha né resolveu aparecer no vídeo né Laurinha essa é minha netinha sempre que eu estou gravando ela está sempre perto então fica assim pessoal mais esse vídeo e até o próximo se Deus quiser até mais cadê o tchauzinho para o povo ei até mais gente é